Questão sobre mecânica, o excesso de fumaça eliminado pelos motores de combustão, motor de combustão é o motor que queima combustível, combustão é queima combustível, existe motor elétrico e existe motor a combustão. Ele pode ser observado como, esse excesso de fumaça eliminado pelos motores que queimam combustível pode ser notado, observado, percebido como, pela ventilação do motor, conseguiu imaginar essa situação? O motor está ventilando, então eu percebo, ele é excesso de fumaça sendo eliminado. Não, não faz muito sentido não. Pelo escapamento, lá no cano de descarga, lá na traseira do carro, lá você vê fumaça sendo eliminada ou sendo expelida, jogada para fora? Sim, né? Provavelmente vai ser essa a resposta. Pelo silenciador, o silenciador é um componente do escapamento. Quando a gente fala escapamento, cano de descarga, que é o mais comum, é o mais popular, ele compreende alguns componentes ali. Ali tem o catalisador, tem o silenciador. O silenciador é um componente que está no escapamento, que tem a finalidade de abafar os ruídos, os barulhos resultantes das explosões que esse motor proporciona para queimar o combustível. Não tem relação aqui com fumaça, não. Está fora também. Seria, então, pelo sistema de ventilação interna. O sistema de ventilação interna que eu conheço, é aquelas aletas que tem no painel ali, que eu ligo o ar, o ar vem na gente. Pode ser ar-condicionado ou não. Por ali você não vê fumaça, não. Pelo menos não deveria, certamente. A resposta aqui só pode ser pelo escapamento. Então, a questão é relativamente fácil. E quando ela fica muito fácil, o santo desconfia. Por isso que a gente fica meio com o pé atrás. E, nesse caso, é bom não ir muito afobado e já respondendo logo. Não dá uma analisada nas outras alternativas, igual eu fiz. Porque o Detran pode ter colocado uma pegadinha aí e você cair. Mas, nesse caso, não teve pegadinha, não. Foi fácil mesmo a questão. Questão sobre mecânica. O filtro de óleo do motor tem a função de que, hein? Bom, inicialmente, parece muito evidente que ele está ali para filtrar o óleo, né? E o que é que um filtro faz? Ele retém impurezas, não é isso mesmo? O filtro de água, do filtro aí da sua casa, né? Você bebe água aí, água filtrada. Não sei se você compra água aí, já mineral, ou se você tem um filtro. Aqui em casa tem filtro. Então, reter as impurezas. Esse filtro vai reter a água que vem da rua. Passa por esse filtro, ele retém as impurezas e entrega para mim água limpa. Então, filtro, cara, a finalidade dele é essa. É sempre reter impureza. Essa alternativa A aqui, tornar o óleo mais fino. O filtro tem a finalidade de afinar ali, tornar o óleo menos viscoso? Não. Tornar o óleo mais viscoso, que no caso seria mais grosso, que é o oposto do mais fino? Não. Manter o nível do óleo? Não. Então, independentemente do filtro estar funcionando bem ou não, o nível do óleo pode baixar, tá? Então, também não. A resposta, letra B, questãozinha fácil também, é bom suspeitar, porque o milagre... Quando o milagre é muito, o santo desconfia, né? Fala assim. Mas foi fácil aí também. Mais um aí de mecânica. O filtro de ar tem como função... Filtro tem a função de filtrar, reter impurezas. Nesse caso, reter impurezas do ar, né? Bora ver? O filtro... Filtrar o ar que refrigera o motor. Bom, filtrar o ar, beleza. A gente já sabe que o filtro de ar vai filtrar o ar, reter as impurezas. Mas é filtrar o ar que refrigera o motor, porque realmente o motor tem um sistema de arrefecimento ou refrigeração ali, que usa ar e água. Mas não. Esse ar que refrigera o motor, ele não é filtrado, tá? É aquele ar que passa ali pelaquela grade na frente do carro, né? O carro tem movimento, o ar entra por aquela gradinha ali, passa pela ventoinha que puxa esse ar, fazendo ele passar pelo radiador e vai lá no motor. Ele não é filtrado, tá? Então não é. Aqui tá essa parte aqui que refrigera o motor, não. Filtrar o combustível, absolutamente não, né? Aqui ele vai filtrar o ar. O combustível é outro filtro, é o filtro de combustível. Então tá fora. Filtrar o óleo lubrificante, da mesma forma. Não é pra filtrar óleo, é pra filtrar o ar. Tá fora. Filtrar o ar que vai para a câmara de explosão do motor. É isso aí, ele vai filtrar o ar. Que ar? Tem a câmara de explosão. Lá dentro do motor tem as câmaras de combustão, onde entra ar misturado com combustível. Esse ar que mistura com combustível ali, ele precisa ser um ar puro. Então ele precisa ser filtrado. E é justamente essa aqui a resposta letra D de dado. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras pra você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre mecânica. O freio de estacionamento atua. Esse atua é no sentido de age. Age. Ou seja, tem ação. Ele tem ação. Atua de ação, de atuar, de agir, de funcionar. E freio de estacionamento, quase ninguém conhece pelo nome freio de estacionamento. O pessoal conhece pelo nome freio de mão. Agora ficou mais fácil, né? Então guarde isso, cara. Porque o Detran costuma usar termos técnicos. Falou freio de estacionamento. Só se lembrar. Estacionar o veículo. Qual o freio que eu uso? Ah, é aquele de mão. Ele puxou. Aí sim o veículo fica estacionado. Lembra disso, tá? Freio de estacionamento é o freio de mão. Ele atua, ele age, ele tem funcionamento. Aonde? No eixo cardan. Cara, eixo cardan é um eixo que liga a caixa de marchas ao diferencial. Isso em veículos que tem tração traseira. Não tem nada a ver com freio aqui de mão, tá? Nada a ver. Nas rodas traseiras. Ah, o freio atua nas rodas. Isso aí é fato. Agora seria só nas rodas traseiras? Ou seria nas rodas dianteiras? Anote isso aí. Eu já vou eliminar essa aqui de baixo, porque a ignição do veículo é ali. Onde se dá a chave para dar ignição e o carro funcionar. Já vou eliminar isso de uma vez que não tem nada a ver. Está igual a letra A. Não tem nada a ver. A dúvida, certamente, vai ficar em vocês nisso aqui. O freio de estacionamento, ele age, atua, funciona nas rodas traseiras ou nas rodas dianteiras? Ou seria nas quatro rodas? Talvez até nas quatro rodas, mas como não deu opção aqui para a gente quatro rodas, então essa aí a gente já nem considera, né? Mas se tivesse colocado aqui nas quatro rodas, já complicaria também um pouquinho para você, né? Então, o freio de estacionamento, ele tem atuação nas rodas traseiras. Quando você puxa o freio de mão ali, o freio de estacionamento, ele aciona um sistema de frenagem lá nas rodas traseiras. Só nas rodas traseiras, nas rodas dianteiras, não. Então, a resposta é a letra B de bola. Questão sobre mecânica. O freio de serviço atua. Esse atua é no sentido de age, de ação, atuação, funcionamento, ok? E freio de serviço, pouca gente vai conhecer por esse nome, é o freio de pé, aquele que você aciona com o pé. Nós temos dois tipos de freio nesse sentido aqui, pode ter até mais de dois tipos, né? Vamos falar do basicão. Nós temos o freio de estacionamento, que é o de mão, e temos o freio de serviço, que é aquele que você aciona com o pé. Anote isso para você não esquecer, tá? O freio de serviço, ele atua aonde? Nas rodas dianteiras, nas rodas traseiras ou nas traseiras e dianteiras? Esse na transmissão aqui, não tem nada a ver, colocaram só para encher a linguiça. Veja bem, o freio de serviço atua nas rodas traseiras e dianteiras. Essa é a resposta. Agora, tome cuidado, porque tem questão que pergunta assim, e o freio de estacionamento, hein? Que é o freio de mão. Ele atua na roda dianteira, na traseira ou nas quatro? Dianteira e traseira. O freio de estacionamento, que é o freio de mão, ele só atua nas rodas traseiras. Agora, o freio de serviço, esse que você utiliza com o pé ali no pedal, freando o carro enquanto você está dirigindo, esse tem que ter atuação nas rodas traseiras e dianteiras. Beleza? Anotou? Boa. Questão sobre infrações e penalidades. O infrator que entender indevida a penalidade de multa que lhe for aplicada, poderá interpor recurso. Eu quero recorrer, não concordei, achei que foi indevida a aplicação dessa multa. Em primeira instância, ele vai recorrer junto a quem, hein? Pode ser o CETRAN, a SENATRAN, o CONTRAN ou a JARI, a quem é? Quando fala primeira instância, gente, isso aqui parece um nome jurídico, muito difícil, muito técnico. É simples. Primeira instância quer dizer num primeiro momento, na primeira vez que você recorre. Aí você recorre, eles vão julgar e vão te dar um resultado. Se eles te deram um resultado que você não concorda, você pode recorrer em segunda instância. Seria numa segunda oportunidade a um outro órgão. Não é o mesmo órgão, senão ele vai dar o mesmo resultado, né? Então, em primeira instância, a gente recorre sempre a esse bacana aqui, ó. Junta Administrativa de Recursos de Infrações. JARI. Anotou aí? Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Se a pergunta fosse em segunda instância, aí seria esse bacana aqui, ó. Esse aqui seria em segunda instância. Existem aqui algumas variações, mas para não complicar, vamos entender assim. Primeira instância, sempre a JARI. Segunda instância, o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Esse CONTRAN aqui e essa SENATRAN nunca vão julgar recurso nenhum. Esquece, apareceu isso aqui, julgar recurso, SENATRAN e CONTRAN, esquece. Não tem, tá? Ou é a JARI em primeira instância, ou é o Conselho Estadual de Trânsito em segunda instância. Existe uma outra possibilidade, mas eu não vou colocar aqui não, para não confundir a cabeça de vocês. Sabendo isso aqui, certamente vocês já vão conseguir acertar essa pergunta, caso ela caia em prova lá. Questãozinha sobre mecânica. O instrumento do painel que indica a temperatura do motor é o... Quem é? É o tacômetro. Tacômetro. Ele é um nome pouco conhecido. Existe isso aqui no painel. Mas pouca gente sabe o que é tacômetro. Faz um teste, pergunta aí para qualquer motorista que você conhecer, para seu irmão, para seu pai, para sua mãe. Pergunta aí. O que é tacômetro? Tacômetro é popularmente conhecido como conta giro. Contagiro. É um dispositivo que você tem no painel. Ele parece com um velocímetro, só que ele não marca a velocidade. Ele mostra o giro do motor. Tacômetro quase ninguém conhece, mas você falar conta giro, todo mundo conhece. Então guarde isso. Tacômetro, conta giro. Não serve para indicar a temperatura de motor, não, tá? Termômetro. Ah, pô, termômetro. Termômetro, a função dele é indicar a temperatura, não é? Termômetro serve para quê? Para indicar a temperatura. Será que esse termômetro aqui é para indicar a temperatura do motor? Vamos deixar aqui um Vzinho assim, vamos analisar as outras. Amperímetro. Esse nome amperímetro nos lembra de, nos remete à amperagem. Nem sei se essa palavra existe na língua portuguesa. Eu falo na norma culta, porque em vocabulário popular, sim. Falou amperagem, você sabe que já está relacionado à eletricidade. Normalmente, esse amperímetro vai ser uma bateriazinha que está desenhada lá no painel do seu carro, um polozinho positivo e outro negativo. E ela serve para mostrar carga de bateria e outros afins nesse sentido. Não tem nada a ver com temperatura, tá? Odômetro. Odômetro é o marcador de quilometragem do veículo. Quando você vai comprar ou vender um veículo, essa conversa sempre acontece. Quantos quilômetros esse veículo já rodou? Onde a gente olha isso? Lá no odômetro. Beleza? Então o odômetro serve para mostrar a quilometragem que esse veículo já percorreu em toda a sua vida útil. Quando você compra um carro na concessionária, você compra um carro zero. Zero o quê? Zero quilômetro. Você vai olhar lá no odômetro, daí ele está zero lá, né? Então aqui, fora. Vamos de termômetro. É o termômetro mesmo que indica a temperatura do motor. Questão sobre meio ambiente. O meio ambiente engloba em seus estudos gerais. Essa pergunta, cara, ela é muito comum nas provas dos DETRANS Brasil afora. Mas é uma pergunta meio ridícula, sabe? Eu não vejo muito sentido nela. E também nem vejo contribuição para que o motorista possa melhorar, evoluir. Pergunta fútil. Poderia ser eliminada. Mas cai. Então vamos ver. O meio ambiente engloba em seus estudos o homem, ok, a natureza, ok. E os catalisadores, catalisadores, o catalisador é um dispositivo que tem no escapamento do veículo que serve ali para converter gases nocivos, gases perigosos em gases não nocivos. Não. Até contribui. O catalisador contribui aqui com a diminuição da poluição ambiental. Mas o meio ambiente não engloba nos seus estudos analisar catalisador, não. Isso aí é outro estudo, outra coisa voltada para engenharia, química, nada a ver com o meio ambiente. Está fora. O homem, ok. A natureza, ok. E os poluentes. Aqui, muita gente fica. Muita gente fica. Porque esses poluentes têm relação direta com o meio ambiente. A gente fala poluição, mas inevitavelmente relaciona com o poluente. Só que eu vou deixar isso aqui em stand-by e vou analisar as outras. Aguenta aí. O homem, ok. As perspectivas teóricas. Cara, pensa comigo aqui. Você leu aí todo o manualzinho da autoescola, seu instrutor aí na autoescola te deu aulas. Em algum momento, você lembra dele falando de perspectivas teóricas? O que é perspectiva? Teórica ainda, voltado para teoria, não prática. Estranho, não é? Eu nunca vi isso. Aí, logo em seguida, vem mutações da fauna. Mutações da fauna. A fauna, os animais, as suas espécies, até sofrem mutações, sim. Mas o meio ambiente estuda isso? Talvez a biologia, sim. Mas meio ambiente? Você lembra também ter visto isso aqui? Mutações? Não, não é? Eu não iria nisso aqui, não. Se eu tivesse que chutar, jamais eu iria. Numa bagaceira feia dessa. Fica esperta. Aprende eliminando esses negócios sem peda e cabeça, assim, tá? Já vou eliminar. O homem, ok. A natureza, ok. E seus elementos? Caramba. Aqui, ó. Seus elementos. Que elementos? Os elementos relacionados aqui entre o homem e a natureza. Quando você tem aqui o homem e a natureza e os poluentes, e você tem uma outra alternativa, o homem e a natureza e seus elementos, elementos englobam tudo, inclusive poluentes. E aí eu pergunto, o que ficaria mais completo para a gente responder? Elementos, obviamente. Então, entre escolher poluentes ou elementos, eu vou de D. Essa é a resposta, tá? Questãozinha, conforme eu comentei no início do comentário aqui da questão, ridícula. Mas cai em prova. Aprendemos a analisá-la aí, não errar mais. Questão sobre direção defensiva. O motorista que não mantém distância de segmento. O que é segmento, hein? Quem segue, quem segue, vai atrás. Vai atrás de alguém. Conferem? Eu tô seguindo alguém, eu tô indo atrás dele. Então, distância de segmento. Eu tô aqui, tem um veículo na minha frente. Ele pode envolver-se em colisão, uma batida, né? O pessoal chama de batida. Com o veículo da frente. Parece que é óbvio, né? Porque se eu tô atrás dele, eu não mantenho a distância, mas é possível que eu venha colidir com esse veículo da frente. Com o veículo de trás, não tem como. Não tem como. Eu não tô mantendo distância do veículo da frente. O que eu tenho a ver com o veículo de trás? Nada a ver, né? Então, aqui ficou fora. Com o veículo que vem em sentido contrário, talvez até possa acontecer uma colisão com o veículo que vem em sentido contrário. Quando eu não mantenho distância de segmento. Porque o da frente freou, e eu tento desviar dele, vou colidir com o veículo em sentido contrário. Mas se você tivesse que escolher entre colidir com o veículo que tá na sua frente, bater na traseira dele, ou colidir naquele que vem em sentido contrário, fazendo uma relação direta, não é relação indireta, não. Porque essa de eu desviar e bater em quem vem em sentido contrário, é uma relação indireta. É uma consequência da minha escolha ali na hora de eu reagir, né? Uma consequência direta é essa aqui. Essa aqui é uma consequência indireta. Eu vou escolher a direta, né? Lógico. Eliminei. E com o pedestre você não colide. Esse confronto entre um veículo e um pedestre não é chamado de colisão, é chamado de atropelamento. Vez ou outra eu vejo pessoas falando assim, ah, o carro atropelou o ciclista. Não existe atropelamento de ciclista. Bicicleta é um veículo. Então houve uma colisão entre um veículo motorizado e um não motorizado. Ah, o motorista atropelou o motociclista. Não existe atropelamento de motociclista. Atropelamento é sempre relacionado ao pedestre. Anotou isso? Entre veículos acontece colisão. Então o que está fora ficamos mesmo com a alternativa A. Questão sobre sinalização viária. O padrão de traçado da sinalização horizontal, sinalização horizontal, para a galera que ainda não conseguiu fixar isso, é aquela que está no chão, no pavimento, no asfalto. Beleza? Asfalto. Guardou? Aquelas pinturas. Qualquer tipo de pintura que estiver no pavimento é sinalização horizontal. Ela pode ser de forma o quê? Contínua, tracejada, seccionada, símbolos e legendas. Quando fala contínua, é aquela linha contínua. Quando fala tracejada ou seccionada, que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, a gente entende que é aquela pontilhada. Símbolos, sim. Às vezes você vê pintado lá no chão esse triângulo, assim, isso é um símbolo. O símbolo de eu dei a preferência. Legendas, às vezes você vê escrito lá no chão um pare. Ok. Tudo aqui está lindo, está tudo certinho nessa letra A. Vou botar um V aqui e vamos analisar as demais. Retangular. O padrão de traçada, pode ser na forma retangular. Retangular. Estou tentando aqui imaginar. É bom a gente parar, às vezes, e imaginar, sim. Vamos pensar lá no trânsito. Será que eu já vi alguma coisa pintada no chão que é de forma retangular, assim? Não lembro. Não tem. Fixada ao lado ou suspensa sobre a via. Não, não tem como ser fixada ou suspensa sobre a via. Não tem. Isso aqui é uma placa, um semáforo, aí tem como. Agora, a pintura, como é que você vai... Suspensa. Imaginou? Não tem como. Totalmente fora. Circular, colocada na posição vertical. Vertical é exatamente o oposto de horizontal. Vertical, sinal de igual, cortou, ficou diferente. É o oposto de horizontal. Nós temos sinalização vertical, que são aquelas que não estão no pavimento. Elas estão ao lado ou suspensa. São essas aqui. Nessa sinalização vertical, o que? São as placas, os semáforos. É diferente de horizontal. Não tem nada a ver. Então, isso aqui está em oposição ao que a pergunta pediu. Octogonal. Sempre na cor branca. Octogonal é o formato da placa de parada obrigatória. Placa não é sinalização horizontal. Placa é sinalização vertical. Então, já começa errado. Ainda me tacam a casca de banana aqui. Aqui é 90% de chance da alternativa ser errada. Se você ainda não sabe o que é casca de banana, vem estudar com a gente, que a gente ensina esses macetes. O sempre é um termo, uma palavra considerada casca de banana. E quando uma casca de banana aparece em uma alternativa, é 90% de chance da alternativa ser falsa. E ela é falsa. Está fora. Fiquei, então, com a letra A, que é a que a gente já suspeitava ser a resposta.